Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, adivinha onde eu tô? Tô aqui na feira de artesanato que tá acontecendo aqui na minha cidade aqui, gente, Varginha. Aí vou mostrar pra vocês algumas barraquinhas, tá? Alguns trabalhos aqui, ó, de crochê. Tem várias coisas bem legais aqui. Acompanha o vídeo aí pra vocês verem as novidades que as meninas estão aí apresentando, tá bom? Legal. Olha aí, gente, a feira. Vou gravar pra vocês tudinho, tá bom? Mostrando aí várias peças bem legais. Então acompanha o vídeo aí, meus amores. Gente, vou mostrar pra vocês aqui a primeira barraquinha aqui, olha. Que lindas essas bonequinhas, ó. Tem crochê também, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Olha que linda, gente. Olha essas caixas também, personalizadas, olha. Bem lindas, né? E agora o que a gente mais ama, né? Crochê. Olha, gente, que lindo. Tem puxa-saco também, olha. Uma lindeza, porta-fonte de prato. Olha aí pra vocês verem. Já vou. Topetes. Achei uma seguidora aqui do canal, gente. Quem não quer aparecer, né? Eu não. Ela tá com vergonha de aparecer, gente. Uma seguidora aqui do nosso canal. Olha aqui, mas... Ela já copia de mim, ela tá falando, gente. Se ela já grava os vídeos, deixa gravadinho aí. Olha aí que lindo, gente, olha. As peças aqui, brincos. De crochê, olha. Colar também. Cada peça é uma mais linda que a outra. Olha aqui, gente. Olha que lindo. Ai, que legal. Ai, muito bom. Ajuda muito o canal da gente lá. Obrigado. Gente, é uma maravilha, viu? E aqui tem tudo de bom, gente. E vou mostrar mais pra vocês na próxima barraca. Aqui tá com a outra peça. Essas flores, elas são feitas de que mesmo, essas flores? De EVA, né? Olha que luxo, gente. Cada um é mais linda que a outra. Eu não vou mostrar os crochês dela, gente, porque ela disse que nós vamos copiar o crochê. Vai mesmo. Vai, tá vendo? Ela disse que nós vamos copiar. E que ela já copia. Ela já copia meu, então. Mas ela é muito gente boa, gente, tá? Gente, olha que coisa mais linda as flores dela, gente. Ele é aqui de Varginha também. Se você é aqui de Varginha... 45 anos? 45 anos? Nossa, eu sempre achei bonito, mas eu acho que... Será que eu achei todos os cruces? Né? Mas é esperta, tá vendo? Olha pra você ver. Aqui tem tudo, 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 tudo. Olha aí, gente. Agora a roupa próxima é barraca pra mostrar pra vocês, tá bom? Mais peças aí. Gente, tava conversando ali com a seguidora. Muito legal ela, gente. Olha aqui pra vocês. Esses tapetes, gente, de crochê. Que coisa mais linda. Olha. Tapetes. Tem também aqui, ó. Puxa saco. Tem mais tapetes e tal. Olha. Bastante coisa legal, né, gente? Tá? Olha aqui. Suplar. Os paninhos também, gente. Olha. Com barrado. Gente, a imagem não fica muito boa. Vocês me perdoam. Olha o amigurum feito de... Só pra filmar, né? Tá bom. Os amigurum... As meninas tá ali com vergonha de eu filmar. Elas vão filmar vocês, não. Não se preocupa, não. Você tá com vergonha. Olha aí, gente. As bonequinhas de crochê. Não tá aparecendo vocês. Olha as bonequinhas. Uma sarinha, não é? O Eterzinho. Elas tão com vergonha, gente. Olha que lindos esses cachos. Não pode filmar eu crochetando? Olha isso. Vem. Olha. Ela disse que pode filmar ela crochetando. Olha que coisa mais linda, gente. Pode, né, Bernadette? Olha lá. Gente, é uma benção. Olha, depois você vai lá no canal e vê lá, tá bom? Pode, né, Bernadette? Você tá fazendo o quê? Uma cestinha? Uma cestinha pra decorar um pão de prato. Ai, que linda. Olha lá, gente. Vou colocar no pão de prato. Cestinha. Olha que linda. Olha as bonequinhas. Olha aqui, gente. Olha a caneta também, feita com fone. Opa. Rosane, levanta aqui pra mim. A florzinha caiu aqui, gente. Você quer filmar ela? Eu tô derrubando aqui o cenário das meninas, a lojinha das meninas já. Olha que linda, gente. Caneta. Caneta decorada. Gente, a feira tá acontecendo aqui em Varginha. Quanto? Cinco minutos de fama, né? Cinco minutos de fama. Olha aí, ó. Duzentas mil pessoas vão te ver. Olha, gente. Ó, tem mais, se Deus quiser. Se você ganha, você reparte com nós. Tá bom, vou dar pra vocês. Ah, também. Ó, tá bem, gente. Ó, quero que eu divida mais ela. Valeu, né, eu fazer crochê. Valeu demais, vocês viram? Olha. Aí eu vou pra outra barraquinha pra vocês verem. Vocês viram que as meninas super legais, né, gente? Gente, nós estamos aqui em outra barraquinha de crochê. Olha que lindeza. Tchê? Flabado, gente. Tem uns paninhos aqui de prato. Olha que lindo. Tem aqui porta-sabonete, gente. Olha que lindo. Aquele mesmo modelinho que eu ensinei pra vocês no canal. Só que isso aqui foi feito com linha Anny. Olha, tem as touquinhas ali. Tem vidro decorado. Olha. Mais porta-sabonete aqui, gente. Olha que lindo esse. Esse também é feito? Feito com linha de polipropilene, olha. É da minha vez. Tem várias cores, olha, gente. Que lindeza. Flores aqui também, olha. Flores de EVA. Tá vendo? Uma mais linda que a outra. Aqui também tem mais crochê. Gente, o sol tá quente aqui. Já é meio-dia, mais ou menos. Gente, tem mais coisas aqui. Mais peças também. Olha aí a barraquinha dela. Agora eu vou pra outra barraquinha, gente. Pra vocês verem. Olha aí a feira como tá. Ali também tem uns shortinhos, olha. Uns crochê, uns paninhos. Olha essas bonequinhas aqui também, gente. Bordadas, olha. São panos de prato bordados. Olha que coisa mais linda. Mais crochê. Não, que a gente ama, né, gente? Olha esse barraquinha. Que coisa linda. De crochê. Perfeito, né? Muito lindo. Olha, gente. Tem aqui também esses suplás, olha. Porta-corpos. Tudo aqui. Mais tapetes. Tem umas bolsas aqui também, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. As bolsas de crochê também. Que linda. Muito linda mesmo. Paninha de prato. Gente, essa barraca é pra quem ama pano de prato, gente. Olha que coisa mais linda. Um trabalho mais lindo que o outro, gente. Olha de bonequinhas. Olha que luxo. Tem também os chaveirinhos, olha. Bem bonito. Gente, o salvo aqui tá bem quente, tá? Olha. Muito lindo, né? Tem mais peças aqui, olha. Vou mostrar pra vocês. Tapete. Tem mais pães aqui, gente, olha. Batemão também. Puxa saco. Olha que coisa mais linda. Tem os potes, gente, decorados também. Olha que luxo, gente. Apaixonada. Tanta coisa bonita que a gente vê em feira, assim. A gente fica querendo levar tudo pra casa. Porque é tanta coisa linda, né? Pra quem gosta de artesanato, né? Nossa senhora. É que a gente vai ver novidades. A gente quer ver. Nossa, pela gente, garra tudo. Olha esses potes aqui também. Tem mais aqui, gente. Tapete, olha. Aqui. Suplá. Olha flor também. Olha cada trabalho. Um mais lindo que o outro. Esse daqui, eu acho que é toipô. É toipô. Olha aqui. Gente. Paninho de prato também. Esbarradinhos. Tem muita coisa linda, gente, nessa barraca. Aqui também o pote, olha. Decorado. Olha que lindo. Mais potes. Acho muito lindo essa lojinha. Tem muito lindo. Gente, tô chegando aqui de mais uma barraquinha, olha. Que lindo aqui. Olha esses... Porta papel higiênico. Que coisa mais linda. A dona da barraca do Escoli não mostrou a ela, gente. Já tá com vergonha. Olha que lindo. Gente, é cada coisa linda que vocês veem, assim, no celeiro de artesanato, gente. Olha que luxo. Que bonito. Olha, gente. Olha as bonequinhas, gente. Que gracinha. Ela tá correndo com medo de eu filmar ela. Ela tá com vergonha. Mas eu também ficava com vergonha, gente, no início. Olha que coisa mais linda do trabalho dela. Olha as bonequinhas. Muito linda. Agora eu vou filmar outra barraquinha pra vocês verem. Gente, olha só bem essa lojinha aqui. Agora só de biscuit. Olha que coisa mais linda, gente. O trabalho dela. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha esse ratinho que fofo. Comendo queijo. Gente. Olha que de tempero. É, de tempero, olha. Que coisa linda, gente. Olha esse coca. Feito tudo com biscuit, gente. Olha que gracinha. Olha o casal ali de passarinhos. Olha isso aqui, rasão. Hum, conicórnio. Isso que tem que troca no quarto da criança e de menino. É muito lindo. Apaixonada aqui, olha. Cada coisa uma mais linda que a outra. Gente, agora eu tô nem outra barraca aqui, olha. De crochê. Olha, gente. Falta sabonete. Que coisinha mais linda, olha. Tem aqui também os paninhos com barrados. Olha que lindo, gente. Que delicadeza. Olha que lindo. Tá vendo que lindo, gente? Cada coisa uma mais linda que a outra. Olha, essas meninas arrasam, viu? Arrasam muito. Olha, gente. Que ponto lindo. A moça aqui da barraca do Ki falou que chama... O ponto chama Bar Jello. Bar Jello, né? Olha que luxo, gente. Que lindo. Que lindo esse ponto. Olha essa toalha também. Com esse bordado. Que coisa mais linda. Artesanal, olha. Delicadeza, gente. Nossa. Olha esse também. Olha a delicadeza desse barrado, gente. Que coisa mais bonita. Apaixonada aqui. Cada coisa bonita que a gente vê, gente, que a gente fica de boca aberta. Gente, tô indo pra barraca aqui. Olha que coisa mais linda esses panos de prato. Que trabalho mais lindo, gente. Tem mais aqui também, olha, na mesa, olha. Olha os barradinhos. Mais crochê, olha. Mais barradinhos, olha. Tem um mais lindo que o outro, gente. Olha esses aqui também. De banheiro, gente. Que gracinha. Olha que coisa mais fofa. Segurando o narizinho. Tem aqui também, olha. Eu queria que ele... Esportes, tábua, né? Enfeitados. Olha que beleza. Tem uns crochês aqui. Mais crochês, olha. Aqui, gente, tá muito solto nessa parte. Mas dá pra vocês verem isso pro lado. Olha como que tá feito. Feira de artesanato. Acho que hoje, gente... Essa feira tá tendo aqui desde quarta-feira. Quarta-feira, é. Só que eu fiquei sabendo só hoje. Aí eu vim gravar pra vocês aqui. Nem que seja um pouco, né? Olha aí pra vocês. Gente, eu achei um monte de gente que me segue lá no YouTube. Que legal. Segue aqui, né? No nosso canal aqui. Olha o galinho de crochê, gente. Que fofura. Apaixonada. Muito lindo, né? Gente, eu tô em outra barraca aqui. Olha o mais crochê. Que coisa mais linda, ó. Olha esses puxa-saco, gente. Que lindo. De corujinha. Tem tapetes também, olha. Tapete de corujinha. Olha que fofura. Muito lindo, né? Toalha. Tem uns tapetes ali também pendurados, gente. Olha. Isso é um soroense. Ainda não. Hoje eu não tô sentindo mal fora. Olha os barrados também. Tem umas caixas aqui também decoradas, olha. Olha que coisa mais linda, gente. Que trabalho lindo. De decoração. Nas caixas. Cheguei com a boca seca. Olha que lindo. Sentei ali. Tem uns potinhos também. Tem crochê. Sim. Já fiz uns pontos. Tá na lata da água. Agora eu tô em torno. Tem mais uns aqui, olha. Esse topo tá com... Muito lindo, né, gente? Meus amores, já cheguei aqui em casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, meus amores? Gente, eu já queria agradecer a cada uma das meninas da feira que me permitiu gravar, tá? Que Deus abençoe cada uma de vocês, tá bom, meninas? Muito obrigada. Eu amei conhecer mais um pouquinho aí de trabalhos seus. Que é lindo. Tanto crochê, como as flores de EVA, trabalhos em madeira, bonequinhas, várias coisas, gente. Muito linda, tá bom? Muito obrigada, meninas aqui de Varginha, né? Que me ajudaram aí, gente. Porque eu tava com muita vergonha e elas foram super simpáticas comigo, tá bom? Me permitindo gravar, tá bom? Um beijo pra vocês. E fico feliz, né, saber que a nossa, no caso, a nossa cidade aqui tem uma cultura bem legal, né? Tem cada artesanato um mais lindo que o outro, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.